A senhora Adriana Rodrigues da Fonseca, de 40 anos, residente na Rua 4, no bairro Cidade Jardim, está desesperada à procura de sua filha, Adriele Rodrigues da Fonseca, de apenas 15 anos, que ontem, por volta das 7 da manhã, saiu de casa para levar o seu irmãozinho menor na escola, no próprio Cidade Jardim, e logo em seguida iria seguir para a escola Washington de Barros, no setor Jacutinga, também na mesma região, onde cursa a 8ª série, e não mais retornou para casa. A mãe já procurou a polícia e também acionou a TV Jatai para falar sobre o sumiço da filha e fazer um apelo no sentido de localizar a adolescente. Aconteceu que a minha menina, ela foi levar meu menino para o colégio hoje de manhã, que todo dia eu levo meu menininho de 10 anos, né, e ela vai com as colegas dela para o colégio. Aí hoje o meu menininho caçulinho estava gripadinho, eu pedi para ela levar, e ela levou, chegou lá, falou para a amiga dela ir para o colégio que ela ia deixar ele lá e depois ia. De lá sumiu. Aí deu 11, eu vim para casa, né, fiquei aqui, quando deu 11 e meia, todo dia ela chegou 11 e meia para casa. Deu 11 e meia, nada da Adriele. Eu peguei meu menininho, chegou, né, eu peguei e fui atrás. Fui lá no colégio procurar que hora que soltou a aula. Eles falaram que tinha soltado o oitavo ano, que era o oitavo ano, 11 e meia. Aí eu falei, vê se ela assistiu a aula. Ela olhou lá, não, ela não veio. Quando falou isso, eu fiquei desesperada. Aí vou assim, ando para lá, ando para cá e nada. Vou na casa de um, procuro, nada. Aí teve um comentário de umas meninas que estavam conversando com ela, que disse que ela estava de pronto fugindo de casa. Acho que é por causa de um rapaz que ela está conversando no telefone, que falaram para mim. E agora nós estamos achando que ela está com esse rapaz. E eu estou aqui, sem fazer nada. Aí eu fui, eu ia na minha vizinha, ligou para o conselho tutelar. O conselho tutelar falou que era para ligar para a polícia. Nós ligamos para a polícia, disse que é só depois de 24 horas. E eu estou aqui, sem fazer nada, até agora eu não comi. Estou aqui, com as mãos atadas. E eu queria fazer um apelo para você, Adriele. Se você tiver algum lugar com alguém, se tiver com medo de voltar para casa, com medo de eu brigar, volta. Volta, que eu não vou brigar com você. Volta para casa, minha filha. Onde você tiver, se alguém viu, Adriele, entrar em contato comigo, por favor. Pode dar o número do telefone? O número do meu telefone é 96, 58, 54, 53. Se alguém tiver visto ela, estiver com ela, por favor, entrar em contato. Ou se você tiver me ouvindo, Adriele, volta para casa, minha filha. Eu não vou brigar com você, não. Apesar da suspeita da senhora, de que ela possa ter fugido de casa, a senhora também, na verdade, não sabe o que de fato pode ter acontecido. E se alguém tiver alguma pista sobre o paradeiro dela, ou alguma informação que possa levar, pode estar informando. Pode, pode estar informando. Mas eu estou aqui, eu fico pensando, toda mãe fica pensando o pior, né? Com medo de estar morta em algum lugar. Eu não sei, mas a gente está pensando que ela está com alguma pessoa. E ela pode ter ido para alguma colega. Ela está com medo de voltar, de eu brigar com ela. Ela nunca tinha feito isso antes? Não, nunca tinha feito. O que aumenta mais a aflição é esse fato. É, é isso mesmo. Estou aqui, eu peço ajuda a todo mundo que estiver me ouvindo, estiver vendo essa reportagem. Ainda durante a noite passada, a dona Adriana foi ao plantão da 14ª DRP, onde noticiou o sumiço da filha à polícia civil. Além de informar sobre o paradeiro da menor à delegacia, você também pode informar a dona Adriana através de ligação para o telefone celular 9658-5453.